Olá, investidores e investidoras do modalmais! Eu sou o Ricardo Frosa e nesse vídeo nós vamos entender um pouco melhor as boletas para envios de ordens na plataforma ProfitChart. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, nós precisamos identificar as boletas padrões da plataforma. No layout padrão do ProfitChart, é possível verificar essa boleta ao lado direito do gráfico, onde temos uma série de botões para realizar o envio de ordens de compra e venda dentro da plataforma. Os botões Comprar e Vender realizarão envios de ordens de acordo com o preço estipulado no campo Preço. Os botões Comprar e Vender, diferente das compras e vendas a mercado, farão o envio de ordens Stops, caso configuradas acima do preço de cotação, no caso de uma compra, ou abaixo do preço de cotação, no caso da venda. Agora, uma observação sobre o campo Stop Offset. Esse campo define, de acordo com o tique do ativo, o quão agressiva será a ordem enviada em caso de disparo do seu stop. Por exemplo, vamos imaginar que compramos um mini-contrato a 100 mil pontos e configuramos um Stop Gain a 100.200 pontos. Se colocarmos um offset no valor de 50 pontos, quando o preço do ativo atingir 100.200 pontos, a plataforma enviará uma ordem contrária à minha posição, 50 pontos mais agressiva. No nosso caso, como estamos comprados, precisamos vender e, com o offset configurado em 50 pontos, seria enviada uma ordem de venda a 100.150 pontos, agredindo o livro de oferta comprador em 50 pontos e encerrando essa apuração. Em dias de maiores volatilidades, é recomendado aumentar o valor do offset para reduzir o risco de pulo do Stop. Outra dica importante é que a Bolsa rejeita ordens excessivamente agressivas. No caso dos contratos de mini-índice, o limite de agressão é de 1% sobre o valor da última cotação. Ou seja, se o mercado estiver cotando a 100 mil pontos, o valor máximo de offset seria mil pontos, equivalente a uma ordem de compra a 101 mil pontos, ou 99 mil pontos no caso de uma ordem de venda. Em seguida, temos os botões de compra e venda a mercado. Nesse caso, a ordem será executada imediatamente em caso de acionamento desses botões. Em seguida, temos os botões Cancelar Ordem, que cancelará todas as ordens não executadas, e o botão Reverter, que enviará uma ordem contrária em valor dobrado ao da sua atual posição. Por exemplo, vamos supor que eu esteja comprado em dois contratos. Ao clicar no botão Reverter, a plataforma enviará uma ordem de venda na quantidade de quatro contratos, imediatamente revertendo a minha posição comprada em dois contratos, para agora, vendido em dois contratos. Por fim, temos o botão Zerar, que enviará uma ordem contrária à minha atual posição, na mesma quantidade, e encerrando o trade. E o botão Cancelar Ordem, mas zerar, que além de encerrar o trade, também cancela todas as ordens anteriormente apregoadas, evitando que sejam abertas novas posições indesejadas. Você também pode apregoar ordens e stops, utilizando os atalhos do teclado e mouse. Para enviar uma ordem de compra, basta pressionar a tecla Shift, e posicionar o mouse sobre o valor desejado. Caso você posicione essa função acima do preço de cotação, a plataforma automaticamente irá sugerir uma ordem de compra e stop, e abaixo do preço de cotação, uma ordem no livro de ofertas. Para as ordens de venda, você pode pressionar a tecla Alt. Ordens posicionadas acima do preço de mercado, entrarão diretamente no livro de ofertas, e abaixo, entrarão em formato de stop. Agora, para fecharmos o nosso vídeo, vamos falar a respeito de outra boleta rápida disponível na plataforma. Para acessá-la, basta clicarmos em Negociação, e em seguida Boleta Rápida. Nessa tela, teremos uma disposição de botões para envios de compras e vendas, tanto no ESC como no BID, ordens a mercado, e outras funcionalidades para zeragem de posição, inversão e cancelamento de ordens. Agora que você já sabe um pouco mais sobre as boletas rápidas disponíveis na sua plataforma, que tal conferir o nosso próximo vídeo para entrarmos em detalhes nas boletas completas e conhecer todos os tipos de ordens que a plataforma ProfitChart oferece. Se você gostou desse conteúdo, então deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, e se você ainda não é nosso cliente, abra já sua conta de investimentos na casa mais profissional do Brasil. Um grande abraço e até mais!